Muito bom dia pra você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar, tudo bem pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus, pontualmente 8 horas e 24 minutos, o sol raiou em algum lugar desse meu Brasil de meu Deus, porque aqui em Curitiba, minhas armas do purgatório, chuva que vem, que vai desde domingo, e vai a semana inteira por aí. Falamos sim de Curitiba, capital do meu Paranã, e sede também da Rede Evangelizar de Comunicação, onde daqui nós mandamos nosso sinalzão bonito, uma barbaridade em HD pra mais de 1.300 cidades. Ô Ricardo, fala certas coisas, 1.300, sei que eu estou devendo o número exato, hein Duto? Anota aí na nossa agendinha ali, aquela ali da conta da padaria, já anota isso aí também pra nós. Ó, e falamos também pro Brasil inteiro no nosso sinal ali, ó, parabólica, aí você acompanha a gente tudo quanto é lugar. E do mundo, então, no Facebook, que é lá que a gente vai interagindo e você vai me contando. Ricardo, tá chovendo aqui, ó, tá chovendo em tudo quanto é lugar, né? Mas tem um monte de coisa pra contar pra vocês, porque olha, dia importantíssimo, gente, dia de muita prestação de serviço aqui no Evangelizar em Forma. E claro, muita notícia também. Quer ver um pitaco? Um aperitivo? Taca-lhe pau. Redução do imposto de produtos importados não irá trazer resultados para o consumidor. O estudo foi feito junto às associações de produtores de feijão, arroz e carne brasileiros. Fim do mês traz data final para inscrição em concurso do IBGE e declaração de imposto de renda. Até agora, 83% dos contribuintes já enviaram a documentação. Ou seja, pelo menos 5 milhões de pessoas ainda não acertaram as contas com o leão. Justiça nega a indenização de cliente de banco vítima de golpe. Um precedente importante foi criado pela Justiça para clientes de bancos que caíram no chamado golpe do motoboy. Celulares novos que nada. E aumentou em muito o comércio de celulares usados no Brasil. O Evangelizar em Forma desta terça-feira, 31 de maio, está no ar. Está legal, está bacana, né? Mas nós precisamos falar da tragédia que está acontecendo lá no estado de Pernambuco, no nordeste do meu Brasil, né? Afinal de contas, gente, os números de vítimas fatais, esse número já está se aproximando de 100 pessoas. É muita gente, né? Fazer o seguinte, vamos para lá agora. Nós vamos para Fortaleza, onde nós temos o nosso correspondente para o nordeste. E o Bosco tem todas as informações do que está acontecendo em Olinda, Recife, todo no estado de Pernambuco. Bom dia, Bosco. Bom dia, Cheres. Um bom dia para você, na medida do possível, né? Para quem nos acompanha aqui na nossa região nordeste. Pois é, viu? Como você falou, estamos aqui para falar, infelizmente, dessa tragédia que vem causando aí muitos transtornos e muita tristeza em Recife, em toda a região do Pernambuco e em todo o Brasil também, que está de olho nessa região. Até aqui, pelo menos 93 pessoas já foram registradas, né? Esses óbitos já foram registrados de acordo com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Estado. 26 pessoas, Cheres, estão desaparecidas ainda e seguem nessas gustas intensas pelo Corpo de Bombeiros. Mais de 6 mil pessoas estão desabrigadas devido às fortes chuvas causadas pelo fenômeno chamado Ondas de Leste, que vem afetando e muito o estado do Pernambuco. Uma das áreas mais afetadas foi o Jardim Monte Verde, que fica no limite entre Recife e Jaboatão. Só lá, 20 dessas 93 pessoas morreram. As buscas pelos desaparecidos continuam. Elas foram interrompidas às 3 da manhã dessa madrugada e retomadas agora às 6 da manhã. O Corpo de Bombeiros do Estado conta com o reforço de equipes da Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Norte, e eles alertam para possíveis novos deslizamentos que podem sim causar mais vítimas. Então, para você que está nos acompanhando nessa região, eu sei que é difícil dizer para ficar de olho. Muitas vezes não se sabe o que fazer, mas o Corpo de Bombeiros do Estado está de olho porque pode sim, devido às chuvas, que dificultam inclusive as buscas, pode ser sim que aconteçam novos deslizamentos. 14 cidades decretaram estados de emergência no Estado. 14 cidades tiveram esse decreto ontem estabelecido pelos seus governadores e prefeitos. A tragédia, Vilchires, é considerada a maior desde o século XXI. Na verdade, é a maior desde 1975, a maior do século XXI. A última aconteceu nesse ano que eu já falei, 1975, e causou aí 103 mortes. E aí, como você também disse, essas mortes já chegam a mais de 100 até o momento. Então, a gente fica aí em estado de alerta. A situação é tão trágica. Em um dos velórios e sepultamentos que aconteceram na região, uma família teve que enterrar 11 pessoas ao mesmo tempo. O número é tão grande que o cemitério não conseguiu comportar e esse número de pessoas teve que ser dividido em dois grupos. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a região na tarde de ontem, acompanhado de ministros, disse que verbas serão destinadas aos municípios e as pessoas que residem em cidades que foram decretados estados de emergência podem antecipar o saque emergencial do FGTS. Então, uma tragédia que comove todo o país. Infelizmente, a gente ainda não consegue ver, pela previsão do tempo, uma expectativa de que melhore a situação na região, porque como a gente falou aqui também, esse período chuvoso, essa quadra invernosa na região pode ir até julho e se estender até agosto. Então, a gente continua acompanhando e pede a Deus para que as coisas melhorem nesse estado irmão aqui, nosso vizinho. Infelizmente, o Nordeste está todo comovido por essa situação em Pernambuco. Ô, Bosco, e aí no Ceará, em Fortaleza, a chuva, ela está sendo rigorosa assim? Não, viu, Chico, por aqui a chuva vai e volta, como a gente sempre notia. Inclusive, ontem foi divulgado que esse fenômeno, ondas de leste, pode sim chegar aqui ao estado, mas de forma moderada. Na madrugada, por exemplo, a gente viu um pouco de chuva, mas a gente amanheceu com bastante sol nesse momento, a mínima é de 24, com previsão de máxima de 30 graus. O sol está quente aqui nesse momento, mas há pouco tempo caiu um chuvisco por aqui, pelo menos em Fortaleza. Boa, Bosco. Obrigado pelas informações e até uma próxima e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Bosco. O Bosco falando, então, trazendo informações direto do Nordeste, de Fortaleza, onde ele fica, com informações também sobre o estado de Pernambuco. E aí, gente, conforme nós fomos atualizando essas informações, a gente traz aqui também o Evangelizar em Forma, combinado? Pois é o seguinte, então, nós falamos muito do tempo e como ele está impactando o nosso dia a dia, em função dessas tragédias, né? Então, vamos atualizar, vamos para a previsão para hoje, terça-feira, de acordo com as informações da Agência Climatempo. Aqui, ó, sapeca, taca no pau. O grande destaque da meteorologia foi a chuva que aconteceu na costa leste do Nordeste nos últimos sete dias e ainda tem previsão para chover até pelo menos a próxima sexta-feira. Isso é efeito de um fenômeno conhecido por ondas de leste, que vem provocando chuvas muito volumosas, com mais de 650 milímetros registrados em cidades de Pernambuco, por exemplo. E isso representa 120% a mais do que a média de toda a chuva esperada para o mês de maio. Agora, até pelo menos o finalzinho desta semana, tem condições para chover em toda a costa leste aqui da região, do Recôncavo Baiano até o Rio Grande do Norte. Por isso, o alerta ainda é de transtornos, principalmente para regiões que já foram fortemente atingidas pelos temporais, como é o caso da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe. Ainda tem chance para alagamentos, deslizamentos e enchentes. Também tem previsão de chuva forte no norte do Ceará, do Piauí e do Maranhão. Na região sul do Brasil, uma frente fria deixa o tempo instável, principalmente entre Paraná e o estado de São Paulo. Em algumas regiões do estado paranaense, Santa Catarina, São Paulo e também Mato Grosso do Sul, a chuva pode ser de moderada intensidade, mas os maiores volumes acontecem nas áreas mais escuras aqui do mapa. Chove também no extremo norte do Brasil. Destaque também para temperaturas mais baixas no sul. Atrás da frente fria, veio uma massa de ar frio que já derrubou as temperaturas e, a partir desta terça-feira, tem chance para geadas no interior gaúcho. As temperaturas ficam em torno de 30 graus em Salvador, 35 em Cuiabá, 27 no Rio de Janeiro e apenas 15 graus em Porto Alegre. Impressionante, né, gente? Choveu no estado de Pertambuco 120% a mais do que o previsto. É muita água. E aí a gente compreende o que está acontecendo por lá, né? Agora o Evangelizar em forma vai de prestação de serviço. Muita coisa para contar para vocês hoje, dia 31, pelo seguinte. É dia de declaração de imposto de renda. Também já tem restituição. É o último dia de prazo para concurso do IBGE. Nós vamos falar também do Auxílio Brasil, que tem pagamento hoje. Nós vamos falar também do 13º salário, que sai a segunda parcela do INSS. Muita coisa, né, gente? Então fazer o seguinte, vamos com calma. Uma coisa de cada vez. Vamos falar agora da declaração de imposto de renda. Fabi está com a gente com as informações. No escritório da Luciana, os últimos dias antes do prazo final para a declaração do imposto de renda são de muito trabalho. Poucos clientes entregaram a documentação com antecedência. A gente já começou desde abril, final de semana, trabalhar à noite para chegar. A nossa meta é hoje entregar todas. Para este ano, a expectativa é que sejam entregues 34 milhões de declarações. De acordo com a Receita Federal, até agora, 83% dos contribuintes já enviaram a documentação. Ou seja, pelo menos 5 milhões de pessoas ainda não acertaram as contas com o Léo. O problema de deixar para a última hora é que algumas situações exigem tempo. Uma das coisas que tem atrasado muito a nossa entrega, a nossa declaração são as pessoas que têm investimento em bolsa e aí não têm esse controle mensal. Falta de documentos, de compra de imóveis, inventário. Algumas pessoas acabam não enviando tudo ou enviando partes porque acham que não é necessário. A declaração tem muitos detalhes. Então, quanto mais completa você colocar essas informações, menores são as chances de você cair numa malha fina. O contribuinte que não enviar a declaração no prazo estará sujeito ao pagamento de multa, que pode variar de R$ 165,74 até 20% do imposto. E se você ainda não declarou, a dica da contadora é clara. Dá tempo, mas tem que correr. Corre e coletar a documentação. Tem que fazer, né, gente? É até às 11h59. Não vai esperar meia-noite não que vira o dia. Aí o computador não vai compreender a sua situação. Até às 11h59 da noite. Tá bom? 23h59. Outro detalhe aqui, ó. Quem já fez aquela declaração de forma antecipada, já pode fazer a consulta hoje para saber se vai ter restituição, que começa hoje também. Como, Ricardo, no site da Receita Federal, essa consulta vai ser aberta às 10h da manhã, daqui a pouquinho. E quem já se antecipou e fez a declaração do imposto de renda e vai ter que declarar, o boleto já caiu. Já caiu. Dá uma olhadinha no teu e-mail lá. Se fez débito em conta corrente, já vai cair hoje também. Então, todas essas informações referentes à declaração de imposto de renda. Vamos para mais? Vamos, que a gente tem que falar do Auxílio Brasil e temos que falar também da segunda parcela do 13º salário do INSS. Cláudia está com a gente, tem as informações para a gente. Cláudia! Bom dia! Bom dia, viu, X? Então, vamos nós. Bom dia a todos que acompanham Evangelizar e informam. Pois é, é dia de receber dinheiro outros brasileiros, outros milhões de brasileiros, mas em outras duas situações. Auxílio Brasil é a segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. Vamos falar primeiro do Auxílio Brasil. Ontem, o dinheiro foi liberado para os beneficiários com o número do NIS, que é a inscrição social, com final 9. Hoje, quem possui o NIS com final 0 também pode sacar. Esses pagamentos são referentes ao mês de maio. Tem direito ao benefício as famílias em situação de extrema pobreza, que são aquelas que possuem renda familiar per capita ou por pessoa de até 105 reais. Famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham entre os seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos. Há três possibilidades para receber o Auxílio Brasil. Se o beneficiário já era cadastrado no Bolsa Família, aí a migração é automática. Pessoas que estão no Cade Único, mas não recebiam o Bolsa Família, nesse caso, vão para a lista de reserva. E aqueles que ainda não possuem registro no Cade Único, mas é preciso fazer esse cadastramento em alguma unidade do CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Para saber se você tem direito ou não ao Auxílio Brasil, é possível ligar no telefone 121 do Ministério da Cidadania ou na Central de Atendimento da Caixa Econômica Federal, número 111. Tem também a opção dos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem. Os dois podem ser baixados no celular de graça. E hoje tem pagamento da segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo e possuem o NIS com final 5. Desde 1º de janeiro, o piso nacional é de R$ 1.212. Quem recebe um salário e possui o NIS com finais 1, 2, 3 e 4 já teve segunda parcela liberada. Amanhã, quarta-feira, é a vez dos pensionistas que possuem o NIS com final 6, além dos que recebem valor superior ao salário mínimo e tem o NIS com final 1. Os pagamentos seguem até o dia 7 de junho. As consultas desse dinheiro do 13º são feitas pelo telefone 135, pelo site Meu INSS ou pelo aplicativo Meu INSS, que também é gratuito, viu, X? Valeu, Cláudia. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. E para fechar esse primeiro bloco com prestação de serviços aqui no Evangelizar Informa, outro lembrete importante. Lembra daquele concurso público que foi aberto pelo IBGE para recenseamento, que vai ser feito esse ano aqui no Brasil, para o Censo Demográfico? Então, foi feito um grande concurso público, só que ficaram vagas em abertas. Por isso que o IBGE abriu dois concursos para contratar quase 500 funcionários, gente. Salários de R$ 1.300 a R$ 2.100. R$ 1.300 a R$ 2.100. R$ 1.700 a R$ 2.100, Ricardo. Presta atenção, de R$ 1.700 a R$ 2.100. Para recenseadores. Hoje é o último dia para você fazer a inscrição desse concurso. Participa lá, é bacana. E amanhã, dia 1º, é um outro concurso também do IBGE. São dois concursos em aberto, lembra? E prazos diferentes para fazer a inscrição. Um termina hoje às 11h59 da noite. e o outro amanhã. Tá bom? Dica dada aí. Vamos fazer um intervalo comercial bem rapidinho e na volta nós vamos falar do impacto das medidas do governo em cortar a taxa de importação de determinados produtos. A gente explica isso depois do intervalo comercial. Sai daí, não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta às 8 horas e 44 minutos. Ô, Ricardo, vai ou não vai abaixar o preço de produtos aqui no Brasil em função também da redução da taxa de importação, do imposto dos produtos importados? Essa concorrência vai ser benéfica ou não para nós consumidores? Então, a Elu foi atrás dessas informações e vai trazer aqui um balanço daquilo que mais interessa para a gente. arroz, feijão e carne. Bom dia, Elu. Oi, Vilches. Bom dia para você. Bom dia para todos que estão nos acompanhando. A redução do imposto de importação de alimentos anunciada pelo governo não deve chegar ao preço final para o consumidor. O estudo foi feito junto às associações de produtores de feijão, arroz e carne brasileiros. E para cada produto tem uma explicação. O feijão, por exemplo, o imposto de importação caiu, mas dificilmente ele virá para cá. É que o feijão mais consumido pelo brasileiro só é plantado aqui, que é o feijão carioquinha, aquele marronzinho. No caso do arroz, o Brasil é autossuficiente, produz para o consumo do Brasil e importa para o mundo todo. Concorrer com o nosso produto também é difícil. Outros grandes países produtores como Vietnã, Índia e Indonésia não plantam o arroz da nossa preferência. Por lá, o arroz rajado, negro ou vermelho, que aqui não tem tanto mercado. Por fim, a carne. Uruguai, Argentina e Austrália passaram momentos difíceis de estiagem ou excesso de chuva. Tiveram pouco pasto e a ração ficou cara. Mesmo com o imposto reduzido, a importação da carne de lá não ficará tão diferente do preço da carne daqui. Para resumir, no caso do arroz, feijão e carne, os produtos daqui não sofrerão uma concorrência do importado, porque lá fora não se faz o que o brasileiro gosta. E o brasileiro vai continuar consumindo o produto Made in Brasil, esteja ele caro ou não. Viu, X, voltamos com você. Valeu, Elu. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Levantamentos da associação de produtores, né? Mas essa eu não sabia também. Que o feijão carioquinha, aquele marronzinho, né? Ele você não encontra em qualquer lugar não. Só aqui no Brasil que é plantado esse tipo de feijão. Aqui no Sul, a gente tem o hábito de comer um pouco mais o feijão preto, né? No dia a dia. Que o pessoal lá do Sudeste, né? O pessoal do Nordeste tem o hábito de comer mais na feijoada. Mas aqui o feijão preto vai todo dia. Mas você encontra bastante feijão carioquinha aqui em Curitiba e aqui no Sul também. Essa eu também não sabia. Mas vou fazer o seguinte. Vou te dar uma dica legal pra você, pra meio de ano. Ah, aquela agenda bacana de férias. Então vem comigo aqui, ó. Venha junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, o Padre Rogério de Melo Landre e o Diácono Luizinho, da missão Pazio Domini, conhecer as grandes basílicas europeias. Na Itália e na França. 16 dias de espiritualidade na imersão da Bíblia, visitando os lugares e aparições de Nossa Senhora, nas histórias dos santos e na cultura desses dois países. Na lista tem Roma. Ô, Ricardo, você tá mostrando Paris. Calma que eu já chego lá. Roma, onde os apóstolos Pedro e Paulo foram martirizados. O Vaticano, São Giovano Rotondo, a terra do Padre Pio e a gruta, onde estão também São Miguel. São Miguel Arcanjo apareceu. A cidade de Lanciano, onde se encontra-se também o milagre eucarístico. Assis, que é terra de São Francisco e Santa Clara e também Cássia, né? Que é a cidade de Santa Rita. A santa conhecida como a Santa de Causas Impossíveis. Também tá na lista de visitação Pádua, onde está Santo Antônio. E vamos até também Veneza, pra conhecer a basílica de São Marcos, onde estão os restos mortais do evangelista Marcos. Depois, gente, aí sim, Paris, pra conhecer o santuário da medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, a Torre Eiffel, a Igreja de Sacrequer, peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Afinal, somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar e evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho, é a nossa missão. Quer mais informações? Então a gente sapeca no ar. 011 é o telefone, que funciona também como WhatsApp, 2942-8332. 011-2942-8332. Saída no dia 27 de julho, tá bom? Não vai deixar passar essa. Vamos pro giro de notícias e informações pelo Brasil no Informa na Cidade. Taca lê pau! Olha o resgate que os bombeiros do Ceará fizeram num sítio da cidade de Canindé. Um cavalo de 300 quilos caiu num poço d'água desativado, chamado por lá de Cacimba. Cordas foram usadas para chegar até lá e socorrer o Lampião, o nome do cavalinho. Tá tudo bem com o Lampião. Já imaginou uma polaquinha catarinense participar de um grupo de música jovem coreano? Pois a Gabriele conseguiu a façanha. Ela participou de um concurso mundial para mostrar que sabe cantar e também dançar. Foi aprovada e vai fazer parte de um grupo do estilo conhecido como K-pop. O Serviço de Saúde de Curitiba ampliou a vacinação contra a gripe. A partir desta semana, adolescentes entre 13 e 19 anos podem procurar uma unidade de saúde para se vacinar. A vacinação para adultos entre 40 e 49 anos também está liberada. A vacina contra a gripe, normalmente, é voltada para os mais de 60 anos. Mas, com o aumento de casos de doenças respiratórias em outras faixas etárias, houve também a necessidade de ampliação da campanha. Já em Campinas, no interior paulista, a Prefeitura ampliou a vacinação contra a Covid. A dose de reforço para adolescentes já está liberada em unidades de saúde para quem tem entre 12 e 17 anos. Ah, e não precisa marcar atendimento antecipado, não. É chegar, entrar na fila e ser imunizado. Vamos falar da Mata Atlântica, não agora, depois do intervalo comercial. Não sai daí, não. É rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta às 8 horas e 54 minutos, temperatura de 14 graus aqui em Curitiba, e nós vamos falar do mês de preservação da Mata Atlântica brasileira. Não sei se vocês sabem, gente, mas o estado do Paraná é um dos estados com os menores litorais do Brasil. Só que, proporcionalmente, é aqui onde a Mata Atlântica é mais preservada, na nossa Serra do Mar. Nós vamos contar um pouquinho dessa história e a importância da preservação desse tipo de vegetação. Uma área grande, mas que já foi maior. Agora, ela é cuidada por quem vive aqui. Hoje, a gente tem aqui nessa região problemas com desmatamento, com caça, temos algumas atividades também, por exemplo, portuárias que acabam afetando, de certa forma, essas áreas, essas unidades de conservação. Hoje, a Mata Atlântica está concentrada numa faixa de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. São mais de 2 milhões de hectares que pertencem à reserva de conservação. Por lá, o trabalho para manter a vida é constante. A gente desenvolve uma série de atividades aqui visando a proteção dessas áreas e também a restauração ecológica de áreas que estavam degradadas ou ainda estão degradadas dentro dessas áreas. O processo de recuperação é tão importante que no ano de 2000, 1.500 hectares das três reservas de Mata Atlântica estavam assim, degradadas, ao longo dos 22 anos, plantando e preservando que o cenário mudou. Olha o tamanho que a floresta já está. A gente fala que para uma floresta atingir um estágio mais ou menos de equilíbrio é de 80 a 100 anos. Então, ainda tem muito tempo pela frente e a gente precisa cuidar, proteger essas áreas para que elas cumpram esse papel tão importante para a nossa sociedade. Essa combinação de rios, florestas e montanhas são cuidadas por eles para que elas tenham um lar e já dá para ver os avanços. O papagaio de cara roxa, ameaçado de extinção, até já começa a aparecer. O papagaio de cara roxa, para se reproduzir, ele depende de árvores antigas, porque ele se reproduz dentro dos buracos, que a gente chama de oco dessas árvores. E só árvores muito antigas formam essas cavidades. Além disso, em relação aos papagaios, há o comércio ilegal dessas espécies. Durante a estação reprodutiva, os papagaios, então, procuram essas cavidades para se reproduzir e as pessoas que procuram esses filhotes para o comércio ilegal, elas ou retiram os filhotes dessas cavidades dos ninhos ou acabam cortando a madeira, a árvore, o ninho, para pegar os filhotes. A maioria dos filhotes não sobrevivem e abastecem um comércio ilegal de animais silvestres. Uma indústria criminosa que ocupa o quarto lugar no ranking de crimes internacionais. as autoridades trabalham para diminuir essa prática e toda ajuda é essencial. A gente procura intensificar esse policiamento porque a gente sabe que o maior índice de caça é nessa temporada, então a gente procura fazer o policiamento de preventivo e também a gente procura contato com a comunidade. Esse relacionamento com eles, eles pegam confiança em você e passam diretamente para você as denúncias. Então a gente trabalha muito em cima de denúncias onde é fácil da gente ir atrás e combater essas práticas de crimes ambientais. Cuide, plante, você precisa dela para viver e agora que eles estão acomodados em casa não os incomode. Observar, fazer parte só ali, observando e descansando a cabeça. É uma delícia, gente. E com essa notícia o Evangelizar em Fórum desta terça-feira termina aqui. Voltaremos amanhã às 8h20 da manhã já fazendo o convite para você não sair daí porque tem um programa com a palavra. Nós voltaremos amanhã. Combinado? Feito? 8h20. Uma abençoada terça-feira a todos e até amanhã. Se Deus quiser. Fui! Tchau! 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 Tchau!